Os últimos confrontos, Cruzeiro... Olha o chato pra você. É, isso aí não tem problema. A gente tá acostumado com esse tipo de coisa. Cruzeiro vem num momento muito bom no campeonato, apesar da derrota contra o Fluminense. E tem mais argumentos por aquilo que tem mostrado dentro de campo pra realmente pensar em ir no Independência e conquistar os três pontos. Com todo o respeito que o América merece. Mas a gente sabe, avaliando jogo por jogo, contra o Bragantino, eu não acho que foi uma grande partida do América. Mas o América já atuou em alguns momentos, em jogos que ele perdeu até aqui no campeonato. Contra o Fluminense. De maneira assim, que não está tudo errado no América. Eu pelo menos tenho esse entendimento, né? Não está tudo errado. Claro que há um momento de baixa de alguns jogadores e também do conjunto como um todo. Mas acho que vai ser um clássico decidido e muito disputado em Independência, viu? Muito bem. Você estava olhando pro Thiago Valor aí por quê? Te surpreendeu a opinião equilibrada? O Valor, às vezes, falta ao Valor uma dose de loucura. Todo mundo precisa de uma dosezinha de loucura. Mas isso acontece. Então, Valor, pode ser honesto. Abre o seu coração pra aquela câmera ali do Jussim e fala assim, o Cruzeiro é favoritaço. Mas eu não acho. Aí eu não vou mentir pra mim mesmo. O Cruzeiro é favoritaço. Então, mas deixa eu dar uma pitada aí. Nos últimos sete jogos que o Cruzeiro perdeu, eu acho que esse é o momento que o Cruzeiro chega no momento superior ao América. Aí que está a casca de banana do futebol, né? Aí que está a casca de banana do futebol. Eu estou falando por um momento. Por um momento, eu estou falando algo errado. Por um momento, dos últimos sete confrontos entre Cruzeiro e América, esse é o momento que o Cruzeiro chega em superioridade. Pelo menos aqui. Estou com você. No campeonato mineiro, eu estou com você. O Cruzeiro lá atrás, desculpa, Elton, se interromper, como eu sempre faço. O Cruzeiro lá atrás, ele era um time totalmente diferente do que é atualmente. Não, desconstruído. E o América bem... Nós vimos o Cruzeiro em alguns momentos, 2020, 2021. André, quando a gente vai falando, está a canipó aqui na KTO. Porque estava mal. O Cruzeiro de hoje é muito superior ao América. É, mas eu lembro bem que você falava no campeonato mineiro que ainda assim o Cruzeiro sempre era favorito entre o América. Porque todas as partidas entre Cruzeiro e o América, ele sempre deve ser considerado favorito. Agora, hoje, ele não é favorito. Ele é favoritaço. Ó, é o seguinte. Os jogos que o América ganhou, eles aconteceram nos últimos três anos, né? Sim, sim. Só que a realidade do Cruzeiro hoje é muito diferente da realidade dos últimos três anos. Ô, Thiago, tem informação. Atlético em campo contra o Internacional, né? Já pode correr lá na KTO e meter 2x0 pro Atlético aí, porque vai ser... Vai ser... Eu acho que a garapa do mano vai azedar aqui contra o Atlético. O Atlético vai ganhar um jogo por 2x0. Vocês querem que eu fale quem vai fazer os gols e o minuto de cada gol? Fala lá no Instagram, busca lá no Instagram que eu informo. Fala lá no Instagram, busca 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 lá no Instagram.